Música Graças e paz irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dinâmica de como vencer o mundo E na palavra de Deus fala, no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo E essa dinâmica que eu vim trazer, essa bexiga vai representar a nossa vida sem Jesus E esse palito de dente vai representar os problemas que vão vir na nossa vida A depressão, os problemas financeiros, o problema do relacionamento E esse problema vai acumulando na vida da pessoa e acaba que ela não suporta Mas essa bexiga, ela representa nós na vida com Jesus E olha como é diferente, os problemas vão vir Ele vai bater de todo jeito em você, mas dessa vez não vai afetar Dessa vez não vai afetar Amém? Eu queria falar que, por tanto que os problemas vêm Confie no Senhor, entregue os problemas na mão dEle, porque Ele é o nosso refúgio Vamos chegar com essa palavra, Deus abençoe vocês Amém? 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 Amém?